Será que um dia Quando olhares para ela Irás pensar em mim Desconheço o teu colo E o calor Do teu abraço em mim Sem saber porquê Deixo de acreditar Dizes-me que tudo vai, tudo vai E nada disto passa E o que faço não vais Mais uma vez Sei que não sabes o que perdi E dizes-me que tudo vai, tudo vai Sei que posso ser um erro Mas a culpa não é minha Eu sei que não foi eu Sorriso Mostro que estou aqui À espera de voar Nos teus braços Nos teus braços cair Começo a acreditar Dizes-me que tudo vai, tudo vai E nada disto passa E o que faço não vais Mais uma vez Sei que não sabes o que sofri E dizes-me que tudo vai, tudo vai E o que faço não vai, tudo vai E o que faço não vai, tudo vai Vai, vai, vai Vai, vai Dizes-me que tudo vai, tudo vai E nada disto passa E o que faço não vais Mais uma vez Sei que não sabes o que sofri Dizes-me que tudo vai, tudo vai O que faço não vai, tudo vai E se o meu lugar não for onde eu sempre imaginei Sei que vou tentar, pelo menos até onde suportei Já que a mente não sossega e a noite não leva para longe de mim E acendo um cigarro enquanto penso nisto que falo Dos medos que pesam o fim Talvez esteja a perder-me Na luz do amanhecer Talvez eu faça sem querer Consigo até ver Ver acontecer Ver acontecer Sinto a brisa no ar Ela sabe onde vou Onde fui eu que ficou por mudar Espera um pouco que eu já vou Por agora só queria respirar A caneca deixa quente Acompanho o mar dente E o cheiro A jasmin E eu Panto bem baixinho Enquanto leio devagarinho Os sonhos que trago em mim Talvez esteja a perder-me Na luz do amanhecer Talvez eu faça sem querer Consigo até ver Ver acontecer Ver acontecer Ver acontecer Ver acontecer Ver acontecer Ver acontecer E se o meu lugar E se o meu lugar Agora sim Muito bem vindos O último tema que nós acabámos de tocar É um inédito O próximo tema que nós vamos tocar É o meu último single Duas razões O próximo tema que nós vamos tocar Sem qualquer intenção de me queiras enganar Diz-me qual é a razão de voltares para mim E te deixares ficar Sem tu me garantires que por sempre vais amar Só há duas razões para um coração perdido Não sei o que acontece se ficares aqui comigo E tudo aquilo que canto reflete o meu pranto E os medos que tenho O amor que nos faz tão bem E tem um calor que ninguém tem Este amor é só meu e teu Fico mais hoje Mas não longe Eu bem sei Que tudo aquilo que eu dei Não chega a quase nada Mas tive tanto medo De poder não ser amada E tu um pouco mostravas Aquilo que sentias O dia começava Pela noite tu saias Por mais que o tempo passe E eu queira fugir Eu não vou deixar de sentir O amor que nos faz tão bem E tem um calor que ninguém tem Este amor é só meu e teu Fico mais longe Mas longe Fico mais longe Mas longe O amor que nos faz tão bem E tem o calor que ninguém tem Este amor Fico mais longe Mas longe Fico mais longe Mas longe A próxima música Acho eu que é a música mais adorada Mais querida de todos nós E de vocês também, na verdade Portanto, espero que não resistam À tentação É no fim que tu percebes A magia desaparece A magia desaparece Já não há nada mais Mas é de mim Que tu recebes Um sabor que não se esquece Nunca mais Não digas Não digas que não dei o que pediste Eu dei Eu dei Tudo aquilo que eu não tive De ti Eu dou, dou, dou Não digas que não dou Nem digas que fingi Nem digas que fingi Quando tudo era pra ti Eu não Resistia à tentação Resistia à tentação Vivemos na ilusão Que na dor Está a razão Mas sei Que é no teu calor Se dorme Se dorme Tão bem Às vezes É melhor Ser Em vão O amor Não chega Mas não Eu não sei A razão Eu dou Eu dou, dou, dou Não digas que não dou Nem digas que fingi Quando tudo era pra ti Eu não Resistia à tentação Por mais que eu tente Eu dou, dou, dou Não digas que não Nem digas que fingi Quando tudo era pra ti Quando tudo era pra ti Eu não Resistia à tentação Eu dou, 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 dou Eu dou, dou, dou Eu dou, 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 dou E para terminar Não nos podíamos deixar de despedir Sem vos servir O nosso último tema Licor Talvez o licor Seja mais que um escape Que me deixa esconder de mim E vai doendo Ardendo, descendo por dentro Enquanto eu bebo Até ao fim Mas é margo É tão, tão, tão forçado Mas é margo É tão, tão, tão forçado Eu não quero mais Não consigo mais Eu não quero mais Viver com esta dor Eu não quero mais Não consigo mais Dá-me mais um pouco Até se teu licor Licor Eu não entendo Eu não entendo Porque é que eu me escondo Atrás de uma desculpa Quando eu Só te queria a ti Aqui ao ver de mim Aliviando a minha culpa Mas continuo Nesta minha luta Tenho medo Este é o meu segredo Mas tenho medo Este é o meu segredo Eu não entendo Eu não entendo Eu não quero mais Eu não entendo Não quero mais Um pouco de vício Não quero mais Um pouco de vício Um pouco de vício Dá-me mais um pouco desse vício, dá-me mais Eu não quero mais, não consigo mais Eu não quero mais viver com esta dor Eu não quero mais, não consigo mais Dá-me mais um pouco desse teu Eu não quero mais, não consigo mais Eu não quero mais viver com esta dor Eu não quero mais, não consigo mais Dá-me mais um pouco desse teu Vem com oor Vem com oor Vem com oor Vem com oor